Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabes, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a skin do Kratos que vai ser lançada no futuro do jogo. Exatamente, porque ontem essa imagem aqui apareceu no Playstation 4 para muitas pessoas, revelando que o Kratos vai ser uma nova skin que vai ser lançada no futuro dessa temporada 5. Então de fato, a Epic Games fez uma parceria ligada com o God of War e essa skin vai ser lançada no game, o que deixou a comunidade muito feliz, né? Afinal, acho que muitos de vocês devem conhecer aí o God of War, né? O Kratos que é o personagem principal, muita gente conhece, né? E tudo mais, então gosta muito dele e claro, né? Ficaram bem empolgados com a ideia dessa skin ser lançada no futuro do Fortnite. E não foi só isso, tá? Porque lá no Twitter oficial do Playstation Brasil, eles divulgaram uma transmissão do Jonesy falando sobre essa skin. Todo mundo sabe, né? Que o Jonesy transmitiu seis áudios aí antes do lançamento da temporada 5, falando sobre seis personagens do Opasta de Batalha. E eles também fez uma transmissão falando sobre o próprio Kratos, que foi divulgado ontem aí no Twitter do Playstation. E olhem só o que eles escreveram na descrição. Recebendo transmissão de áudio. Descrição do alvo. Deus e pai? Então agora eu vou colocar o áudio para vocês conferirem. Olhem só. Log da realidade 32. Lembrete. Não pesquisar alvos antes de transportá-los para a ilha. Porque você vai acabar descobrindo umas coisas que era melhor não saber. Como, tipo, por exemplo, que o próximo cara que você vai buscar literalmente baniu vários deuses com as próprias mãos. Em um acesso incontrolável de fúria. Lá vamos nós. Então, confirmadíssimo, a skin do Kratos vai ser lançada no futuro dessa temporada. Se você gosta bastante desse personagem, né? Pode ficar muito feliz com essa notícia. Só que, tipo assim, a comunidade já está comentando teorias diferentes de como a gente vai conseguir essa skin dentro do jogo. Bom, tipo assim, tem uma teoria que é mais simples de todas é que o Kratos vai ser lançado na loja comum, tá ligado? Custando aí uma certa quantidade de V-Bucks para você comprar na conta, né? Uma skin normal, basicamente. Só que tem outra teoria que o pessoal está comentando é que o Kratos vai ser uma skin exclusiva do PlayStation 4 ou também do PlayStation 5. Bom, até o momento não temos muitas informações como a gente vai conseguir, de fato, né? A skin desse personagem. Mas se, de fato, for uma skin exclusiva do PlayStation acho que muita gente vai ficar decepcionada com isso. Afinal, muitas pessoas não vão poder conseguir, né? O Kratos aí na conta do Fortnite. Só que tem outra teoria que, pra mim, é o que faz mais sentido é que pode ser que o Kratos vai ser a skin secreta dessa temporada. Ou seja, todo mundo que tem o passe de batalha vai conseguir a skin de graça na conta mais ou menos na metade dessa temporada. E por que essa teoria faz sentido? Porque, tipo assim, não sei se vocês perceberam eu acredito que sim que a skin secreta nessa temporada ainda não foi revelada pela Epic Games. O que já não acontecia há muito tempo, tá ligado? Há umas três temporadas atrás a skin secreta foi o Deadpool, né? Que já tinha sido revelado logo no primeiro dia da temporada. Depois foi o Aquaman e na temporada passada a skin secreta foi o Wolverine. Só que agora, dessa vez, depois de algumas temporadas a skin secreta não foi revelada mas como nas últimas três temporadas as skins secretas foram de parceria, tá ligado? Pode ser que a skin secreta dessa temporada vai ser de uma parceria também ou seja, essa parceria com God of War, né? Ou seja, a skin secreta vai ser o próprio Kratos. E se vocês entrarem lá no menu do passe de batalha dá pra ver que a skin secreta vai ser liberada aproximadamente na quinta semana dessa temporada assim como foi na temporada passada. Então tem três teorias, como eu acabei de falar é que o Kratos vai ser lançado na loja, né? Sendo uma skin comum ou vai ser uma skin exclusiva do Playstation ou quem sabe vai ser a skin secreta dessa temporada por enquanto não é nada confirmado e eu tô apostando na terceira opção, tá? Mas enfim, apenas no meu palpite não sabemos como que de fato, né? A skin do Kratos vai ser liberada dentro do jogo então assim que tiver mais informações a respeito disso obviamente eu atualizo vocês no canal mesmo assim já deixa embaixo nos comentários se você gostou dessa novidade, né? Que o Kratos vai ser lançado aí no game. E, manos, olhem só outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um personagem bem misterioso que você pode conversar no mapa. Bom, tipo assim todo mundo sabe, né? Que ontem no lançamento da temporada 5 a Epic Games colocou várias personagens no jogo, né? Que são as skins que você pode conversar. Só que tem um personagem específico que você encontra lá no campo canaveral que ele é bem diferente dos outros vou dizer assim que ele conversa com você a respeito da história do Fortnite a respeito do loop, basicamente. Agora eu vou entrar no jogo e mostrar o personagem para vocês eu já volto. Olhem só, manos aqui nessa casa do campo canaveral onde tem aqui esse leão na frente vocês podem encontrar esse Jonesy do bunker só tomem cuidado com os capangas, tá? Tem capangas ali eu acabei de matar eles é bom vocês matarem primeiro se vocês querem falar com o Jonesy porque o Jonesy pode morrer pelos capangas também. Ó, vou clicar aqui pra conversar com ele olhem só o que ele vai falar as coisas estão começando a fazer sentido, cara você não está vendo? É estranho o que ele fala, né? Aí você tem a opção de clicar aqui, ó como assim? O loop, você não vê? Estamos em um grande loop aí a gente responde então, o que esse loop faz? E ele fala ele faz um loop com você, comigo com o tempo e com o espaço com tudo ok? Aí tem a opção de eu colocar acho que você enlouqueceu vou clicar aqui as pessoas continuam dizendo isso coitado aí eu posso clicar pra conversar aí ele fala a mesma coisa aí eu posso repetir a conversa com ele e agora eu vim na outra opção ok? E ele fala peraí você não é um deles, né? Eu vou dizer não, eu não sou eu sou só eu eu conheço um segredo sobre o loop um segredo tão grande que nove de cada dez Jonesy vão querer manter porque tem tantos Jonesy assim aí tem a opção o que é o ponto zero o segredo não faço ideia do que você tá falando essa opção aqui você encerra a conversa então é bom você vir nas opções de perguntas a tempestade chegou mas enfim eu vou clicar aqui o segredo existe uma saída do loop tem como eu sair do loop? até até perguntar é perigoso demais vou fingir que não ouvi mas sério agora tem como? também vou fingir que não ouvi as outras perguntas sobre o assunto é pro seu próprio bem enfim tem muitas opções aqui pra você conversar com o Jonesy como deu pra ver você trocar uma ideia com ele a respeito do loop que todo mundo sabe tem super a ver com a história do fortnite desde o primeiro capítulo então se vocês querem digamos que descobrir curiosidades do loop e tudo mais venham até aqui no campo canaveral nessa casa conversar com o Jonesy com certeza é uma parada bem misteriosa esse personagem aqui ele conta coisas bem interessantes e dá pra ver que ele não é parece um holograma então quem sabe ele já está digamos que em outro planeta em outro tempo ele está conversando com nós digamos que por esse holograma aqui uma parada realmente bem interessante que eu queria mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje então deixe nos comentários a sua teoria a respeito dessas informações do Jonesy que ele comenta com a gente mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui o que você acha da skin do Kratos você acha que vai ser uma skin exclusiva a skin secreta ou vai ser uma skin comum sendo vendida na loja enfim deixe nos comentários foi uma novidade bem interessante né anunciada ontem pelo Playstation vamos ver então né quando de fato a skin do Kratos vai ser lançada na temporada 5 e se você gostou do vídeo mano deixa o like z1 maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais notícias novidades a respeito do jogo então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau